Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de todos e acredito que vocês também. Sabemos que esse excesso foi necessário para cuidarmos da nossa saúde e da saúde de todos. A partir de agora, estaremos mais próximos com as aulas em EAD. Utilizaremos a tecnologia como um recurso para nos ajudar neste momento. Fiquem atentos aos vídeos e aulas que postarei dando explicações sobre os conteúdos. É importante que você faça todas as atividades propostas e aquelas que você tiver dúvidas, estarei aqui para lhe ajudar. Vamos tentar? Vai ser muito legal! Beijos, professor André!